Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal, o canal do ExplicaE, ao nosso EXP Resolve. Eu sou Gil, eu sou Gil Vieira e nós estamos aqui para essa aula de Ciências Humanas, essa aula de Geografia e aí a gente vai responder, vai resolver essa questão aqui do Enem de 2022 com você. Só gostaria de fazer um pedido, se você não está inscrito no nosso canal, por favor, se inscreve no nosso canal, é muito importante ter você aqui com a gente, isso fortalece o nosso canal, de maneira que a gente pode continuar com esse trabalho, levando conteúdo de qualidade para esse Brasilzão, beleza? Bom, essa é uma questão da competência 2 das Ciências Humanas, então a questão exige conhecimento seu acerca da competência 2 das Ciências Humanas, o assunto é o espaço urbano, beleza? O espaço urbano, esse é o conteúdo que vai ser exigido o conhecimento seu para responder essa questão com segurança, tá bom? O espaço urbano, ou seja, urbanização, certo? O processo de urbanização é isso, esse é o assunto exigido, tá certo? É o conteúdo exigido a seu para, obviamente, acertar essa questão, tá bom? Bom, aí eu vou fazer a leitura do texto e vou, obviamente, trazer aqui algumas informações para que tenhamos a segurança de resolver. Vamos lá? A mobilidade urbana constitui-se em um tema fundamental quando se discute desenvolvimento urbano e qualidade de vida da população. Então, veja, até aqui o texto está trazendo a questão da mobilidade urbana, atrelando ela à qualidade de vida e o desenvolvimento da cidade, beleza? Bom, continuando a leitura do texto, as condições de deslocamentos das pessoas e das mercadorias nos centros urbanos impactam toda a sociedade pela geração de externalidades negativas, como acidentes, poluição e congestionamentos, afetando especialmente a vida dos mais pobres, que geralmente moram em regiões mais distantes das oportunidades urbanas. Esse é o nosso texto, ok? Segura aí, porque agora eu vou trazer algumas informações para a gente responder a questão, utilizando, logicamente, o comando, o enunciado que você tem logo abaixo desse texto e as alternativas. Vamos, antes disso, representar a construção espacial da urbe no nosso país, como é que se deu a urbanização no Brasil e nos países subdesenvolvidos de maneira geral, tá? Então, o modelo de expansão da cidade no espaço deu-se exatamente da seguinte forma, tá? Imagina aqui as áreas mais centrais, as áreas mais valorizadas, as áreas onde o poder público se faz presente, as áreas onde há oferta maior de serviços, possibilidades maiores de emprego, o que a gente chama de cidade formal, a cidade dos lembrados, beleza? A cidade das ruas largas, arborizadas, bem iluminadas, seguras, esta é a cidade formal. Aqui você tem a especulação imobiliária criando um espaço de valor, é o espaço da cidade bastante valorizado, ok? habitado por uma população de uma renda maior, de uma renda considerável, certo? Bom, a população de baixa renda, com a falta de condições de adquirir o solo urbano neste valor, sem condições de pagar por aluguéis tão caros nessa parte da cidade, essa população, ela vai afastar-se cada vez mais desses espaços, porque os espaços mais distantes desse ambiente de alto valor são espaços mais baratos, né? Então essa população, ela passou a residir nas áreas periféricas, tá? Pensando no sudeste brasileiro, em que o relevo é muito acidentado, essa população passou a ocupar as áreas de encosta, né? Passou a ocupar os morros e assim nasce as regiões dos subúrbios, nas grandes cidades brasileiras, o que a gente chama de favela. As áreas, obviamente, de moradia precária e de ausência de poder público na oferta de serviços para esta população. Então, agora, estamos na cidade dos esquecidos, a cidade chamada de informal, onde o poder público é negligente ou incapaz de atuar aqui e resolver os problemas. Então, aqui está a população de baixa renda, aqui está a classe trabalhadora, aqui estão os detentores dos meios de produção, aqui estão os patrões e aqui estão os empregados. A classe trabalhadora, a população mais pobre, a população assalariada reside exatamente nessa cidade, é a periferia. Então, o que eu estou construindo aqui é um modelo de construção do espaço urbano, centro-periferia, onde nas áreas centrais está a população de maior renda e nas periferias a população mais pobre, mas é justamente a classe trabalhadora. Isso vai exigir que haja necessidade de deslocar essas pessoas. E aí essas pessoas precisam de sistemas de deslocamento, de transporte, de escoamento, para transportá-la dessas periferias até as áreas centrais, porque o emprego está aqui. Então, assim se deu o processo de urbanização nos países subdesenvolvidos. Nos países desenvolvidos, o processo não se deu assim, mas nos países subdesenvolvidos foi assim que o processo se deu. Nos países desenvolvidos, o processo se deu de maneira contrária. Os países desenvolvidos, o centro passou a ser as regiões onde ali se assentou a classe trabalhadora, a população mais próxima do emprego. A população mais próxima do emprego significa a população menos cansada, menos deslocamento, a população com mais energia, com mais capacidade produtiva. E as áreas mais distantes, ali estão as moradias dos detentores, dos meios de produção, da classe empresarial. Está exatamente nas áreas distantes, né? As áreas mais tranquilas, mais calmas. Esta população mora mais distante porque ela tem as condições de se deslocar através de veículos particulares, inclusive. Beleza? Mas foi assim que se deu o processo de urbanização nos países subdesenvolvidos, distanciando a classe trabalhadora do emprego e exigindo o sistema para deslocar essas pessoas. Isso traz como consequência, como o próprio texto diz, isso traz como consequência, veja, acidentes, acidentes, aumenta o número de acidentes, maior poluição, porque você vai ter sistemas de transportes, né? Para deslocar essa quantidade enorme de pessoas que habitam as periferias, até as áreas de emprego, as áreas centrais, aumenta os congestionamentos, ou seja, o trânsito começa a ficar caótico, isso afeta a vida, sobretudo, dos mais pobres, que por vezes tem que se deslocar 8, 9 horas de dia, do seu dia, melhor dizendo, fazendo uso desse sistema de transporte, tá? Então, 4 horas para chegar no emprego, depois mais 4 horas para voltar para as suas casas, nas regiões periféricas, beleza? É isso que o texto trata, tá? Do modelo de urbanização nos países subdesenvolvidos que afastou a classe trabalhadora dessas áreas centrais onde há maior oferta de emprego, certo? Agora, olha o enunciado da questão, o comando, o enunciado ou o comando, hein? Para minimizar, olha só, para minimizar essa problemática, que é a problemática da mobilidade urbana, tá? Cheia de gargalos, né? Cheia de dificuldades de ocorrer de maneira celere a promover essa qualidade de vida. Então, para minimizar essa problemática, que envolve a mobilidade, o congestionamento, né? O alto número de acidentes, a poluição, deve-se incentivar. O que é que deve ser incentivado para solucionar esse problema? Minimizar, melhor dizendo. Não solucionar, para minimizar esse problema. Para diminuir os problemas de acidentes, de poluição, tá? De congestionamento. Deve-se incentivar o quê? Vamos lá? Habitações em locais periféricos. Se você incentiva a habitação em locais periféricos, você vai aumentar a quantidade de pessoas aqui. Aumentando a quantidade de pessoas aqui, mais pessoas precisarão ser deslocadas até os empregos, as ofertas de emprego. Então, isso não é solução. Beleza? Letra B, ocupação de áreas subutilizadas. O que é que você acha disso? Ocupação de áreas subutilizadas. Você acha o que disso? Segura aí. Utilização de veículos individuais. Não. Se aumentar a oferta de veículos individuais, você vai ter mais congestionamento. Tem que ampliar a oferta de veículos coletivos. Beleza? De transporte coletivo. Não de transporte individual. Com transporte individual, você vai aumentar o congestionamento. Você vai aumentar a poluição. Com mais congestionamento, mais risco de acidente. Então, isso aqui é um problema. Isso aqui maximiza o problema externado de mobilidade, tá? Não minimiza. Maximiza. Beleza? Letra D, construção de estacionamento em vias públicas. Isso aqui também não mitiga, diminui, reduz o problema. Letra E, concentração de empregos em zonas centrais. Os empregos já estão concentrados nas áreas centrais, tá? Só que a população trabalhadora está distante desse emprego. Bom, o gabarito é a letra B de bola. Ocupação de áreas subutilizadas. O que é isso? Quando você chega nessas áreas centrais, o que se vê de imóveis abandonados, imóveis fechados, sejam imóveis privados, sejam imóveis públicos, prédios públicos abandonados, fechados. Se esses imóveis, sejam eles privados, obviamente, desapropriando, seguindo uma base legal, seguindo uma base legal, sejam imóveis públicos, se esses imóveis fossem utilizados, logicamente seria uma moradia de muitas das pessoas que estão em áreas periféricas. Logicamente, seria a moradia de muitos trabalhadores, que agora, morando nesses imóveis abandonados, subutilizados, teriam as condições de residir próximo do emprego. Residindo próximo do emprego, você diminuiria os problemas de mobilidade. Beleza? Então, para mitigar, você precisa trazer as pessoas para mais próximo do emprego. E para trazer as pessoas para mais próximo do emprego, você tem que oferecer a elas condições de moradia aqui, beleza? Em áreas que não estão em utilização, em áreas sem uso, em áreas abandonadas ou subutilizadas. Fechou? Beleza? É isso. Acabamos de responder essa questão do Enem 2022, segunda aplicação. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Essa é a prova que você gostou. Não esquece de comentar, não esquece de compartilhar. Por quê? Porque esse engajamento fortalece o nosso canal. Valeu? Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Valeu! E aí